Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A partir de agora está valendo Moreno Que perigo! Bem a defesa para aliviar o perigo. Chegada firme da marcação. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Gisele Rodrigues. Moreno. Gisele Rodrigues. Gisele Rodrigues. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Vai conduzindo a bola para o ataque. Cruzou no capricho. Olha que bola com açúcar. E ela vai para fora. Que pena Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Faltou calma, Thiagão. Não era a hora de finalizar. Ele estava bem marcado. Faltou calma, Thiagão. Faltou calma, Thiagão. Faltou calma, Thiagão. Facilíbete. Faltou calma, Thiagão. Amém. Ostromups calma. Faltou calma, Thiagão. A marcação não chega, ele vai avançando. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Gisele Rodrigues. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Aparece o zagueiro. É só um tiro de meta. O Gisele Rodrigues. Vai levando a bola para o ataque. O Gisele Rodrigues. O Gisele Rodrigues. Que chance! Agora a defesa levou a melhor. Jogou bonito. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco. 0 a 0. Agora é o momento preferido das vovós e das mulheres. Hora de ouvir o fofo do Caio Ribeiro sobre o primeiro tempo. O 0 a 0 não surpreende, Thiagão. Está faltando criatividade. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. Rolou a bola para a etapa final, Caio Ribeiro. Já passou da hora do futebol aparecer, Thiago. E ele vai levando a bola para o ataque. Olha a bola na área. Achou o companheiro dentro da área. Gisele Rodrigues. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Os dois treinadores vão mexer no time ao mesmo tempo. O duelo fora de campo é bonito também. Usa o corpo para evitar o desarme. Passe de craque, hein? O juizão pegou a falta ali. O técnico tenta uma substituição. O jogo está indefinido. Falta dura para o cartão, hein, juiz? Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Falta dura, juizão. O que é isso? Põe a mão no bolso aí. Tudo igual no placar e temos um jogador novo em campo. Será que é ele o herói da vitória? O time está fazendo de tudo para desempatar a partida, mas não foi desta vez. Nossa, seria um golaço de falta. A bola passou tirando tinta. Passou com perigo demais. Foi uma boa cobrança. Faltou um pouco de sorte só para ele. Eidê, tá? A bola foi em frente para o lugar, hein! O que é isso? Passe de ti.... Temida. Passe de anadio. Temida. 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 A jogada vai pintando por aqui. Não quis correr risco e recuou para o goleiro. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Subiu, a bandeira, o impedimento está marcado. Bola para fora, tiro de meta. Foi falta, Mazzeira ledou. Pelo que eu entendi daqui, o professor tentou dar vantagem, Só que aí marcou falta, quando viu que não ia ter vantagem nenhuma. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. Não foi uma falta violenta não, Thiago. Mas o Arcton acertou ao marcar. Vai levando a bola. O lance é perigoso. O cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Disputa intensa pela bola. Aí o jogador vai entrando em campo e parece animado para tirar o empate do placar. O árbitro encerra o segundo tempo. Empate no placar. E aí E aí Obrigado.